Nem bem começou a distribuição de ingressos para um festival de música neste próximo fim de semana na capital e o público foi logo correr atrás dos bilhetes. São várias as atrações especiais nas praças da Estação, da Liberdade e JK. Uma fila gigantesca que fez até curva. Gente disposta a ficar de pé no sol para garantir um par de ingressos. Eu estou aqui por mim, pelos meus filhos que vão vir juntos e vale muito a pena. Tem que aproveitar. Acabei de chegar do aeroporto e já vim direto para cá. Ver a Marisa Monte, o Skank, de graça, é excelente, né? A distribuição das entradas para o Festival de Música começou às 9 horas da manhã em um posto montado na Praça da Estação. Para levar o ingresso, bastou apresentar um documento de identidade e muita disposição para enfrentar a longa espera. Após mais de três horas na fila, Danilo conseguiu. Cheguei aqui na fila 10 horas da manhã, estamos aí até o final, consegui aqui dois ingressos. Mas agora é só esperar para curtir a festa. Os ingressos também podem ser adquiridos pela internet, com a cobrança de uma taxa de 5 reais. Fernanda Takay, Samuel Rosa, Elba Ramalho, Nação Zubi, Marisa Monte e Arnaldo Antunes são os nomes confirmados para o Festival de Música, que será realizado neste domingo a partir das 10 horas da manhã em três praças. A da Estação, JK e Liberdade, onde haverá espetáculos infantis. Entre as atrações está a peça Pedro e o Lobo do Grupo Giramundo. A entrada aqui é livre. Vai ser demais, né? Estão sendo distribuídos 5 mil ingressos para a Praça JK e 38 mil para a Praça da Estação, onde há uma nova cota para amanhã. A distribuição começa às 9 horas. Lembrando que na Praça do Papa não é preciso entrar com ingresso. Pela internet, o acesso ao site ficou congestionado por causa da grande procura. A equipe do festival informou que neste momento a emissão dos bilhetes está lenta e que o funcionamento deve ser normalizado em breve. O site aparece aí na sua tela.